Música Eu, Miller, entusiasta do mercado imobiliário, quero que você preste atenção e indique esse vídeo para um comprador ou para um sonhador que sonha numa casa decorada. Nós estamos na zona oeste do Rio de Janeiro, no bairro do Recreio dos Bandeirantes e vou mostrar para vocês uma casa que é surreal, porque no bairro do Recreio dos Bandeirantes você não encontra essa estrutura de lazer com 15 metros de frente, você só encontra em um condomínio. Então aqui nós já estamos falando de uma exceção da regra, uma casa com 15 metros de frente, com lazer maravilhoso, temos piscina grande com esse piso a térmico, temos o gourmet fechado todo em vidro, temos dois paisagismos com iluminação e irrigação artificial, observe que existem móveis de decoração na área de lazer, nós contamos ainda com uma brinquedoteca ali onde tem a cortina, um guarda-treco nessa primeira porta preta e aqui é o banheiro externo, que geralmente ele é simples, esse aqui não, bonitão, decorado, para você receber a sua visita. O que eu achei super bacana é o posicionamento do terreno, observe aqui, sol o dia inteiro. Aqui nós temos um gourmet totalmente equipado, chopeira, televisão, enfim, iluminação, ar-condicionado, churrasqueira, super completo esse gourmet e ainda fechado com cortina de vidro. Para quê? A noite, está frio, está ventando, você fica à vontade com a sua visita. Quero ressaltar, essa porta lindíssima de vidro e alumínio, entrando pela, olha só, entrando, nós temos hall de entrada, sala de estar, sala de jantar com muito adorno, aqui existe um projeto assinado de decoração, vocês vão observar aqui, as peças e as cores ornam umas com as outras, desde o projeto de iluminação ao posicionamento do espelho, ao posicionamento da bancada, ao posicionamento da poltrona, todo o mínimo detalhe dessa casa tem assinatura de um arquiteto. Inclusive, essa janela redonda, totalmente diferente e elegante. Aqui, não sei se vocês observaram, nós temos aqui um buffet com um barzinho e esse vidro refleta virado lá para a sala de estar. Ainda contamos com um escritório, super importante, temos um lavabo decorado e uma cozinha, olha só que cozinha fantástica, essa casa foi toda quebrada, toda reformada. Olha os armários, os armários de muita qualidade, vocês observam que orna a cor dos armários da cozinha, com a cor dos armários da sala, o piso, todos os detalhes ornando um com o outro. E observaram, toda completinha com os elétrons. Vou mostrar aqui, aquela brinquedoteca que eu falei lá fora. Área de serviço, nunca vi uma área de serviço tão bonitinha quanto essa, por mais que aqui, eu vou mostrar, é bagunça a área de serviço, mas observa, teto azul, as madeiras em cor de madeira, madeira branca, muitos detalhes que o todo que faz a diferença. Então, estou muito feliz de estar mostrando essa casa, porque é uma casa que você não encontra no mercado. Uma casa com esse terrenão, esse gourmet, essa faixa de preço, decorada, num condomínio com infraestrutura, você não encontra. Agora vou convidar vocês lá para a suíte master, que também é uma graça. Depois temos mais duas suítes de criança. Nossa, aqui é linda demais. Vamos lá? Ó, vou dar em destaque, um simples adorno na parede, que faz toda a diferença. Atrás, temos um, somos seis pedaços de espelho, né? Que você observa, com iluminação, mais a iluminação nos degraus da escada, todos esses atributos causam uma maior diferença na elegância da casa. Agora entramos na suíte master, suíte master lindíssima, com muitos detalhes. Renatinho, mostra de lá para cá, para eles poderem ver como essa suíte é rica em detalhes, como por exemplo, iluminação, pendentes, todo o jogo de madeira, os adornos. Lindos, né? Agora nós ainda temos um closet altíssimo padrão, com penteadeira, e ainda temos um salão de banho, com banheira de hidromassagem. Assim, nós fechamos a suíte master, e agora vou mostrar para vocês um quartinho de bebê, que é uma graça. Olha esse quartinho de bebê. Renatinho, de novo, nos mínimos detalhes, mostra, tudo nos mínimos detalhes. Eu vou fechar até a porta aqui para o Renatinho mostrar nos mínimos detalhes. Eu sou apaixonado por quarto de criança, porque quarto de criança envolve emoção, envolve sonho, então é muito bacana quando a gente chega num resultado. Vocês vão observar, tem as nuvens aqui, madeira laqueada, nós temos papel de parede verde, com madeira lisa, laqueada, e essa madeira aqui, que eu esqueci o nome dela agora. Isso dá a diferença. Aí depois nós temos vidro, refleto, madeira, cor de madeira, e novamente madeira laqueada. Depois disso, um banheirinho de bebê, que é uma graça. Estou dizendo para vocês que não tem. Olha esse banheiro social. Parece banheiro capa de revista. Olha que lindo esse banheiro. E ainda não acabou. Temos um quarto aqui para uma criança um pouco maior. Olha aí. Com bancada de estudo, verde, azul. Claro, a criança aqui escolheu, né? Mas você pode mudar as cores e de repente deixar até preto, azul, rosa, eu não sei o que a sua imaginação permitir. Agora eu vou aqui, nessa suíte master. Gostaria que... Vou fazer um convite para vocês. Está buscando uma casa no Recreio dos Bandeirantes, na Barra, ou não está buscando, indique esse vídeo para quem está, divulgue nosso canal, entre em contato com a Melhor Imóveis, que nós vamos fazer a visitação nessa casa aqui. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Até a próxima casa incrível, decorada, e tchau! Gostou desse vídeo? Já deixa o seu gostei, ative as notificações e lembre-se, se inscreva no canal. Ah, temos outros imóveis similares a esse. Vou deixar o link aqui na descrição para você visualizar. Até logo!